Chico Corinto, veja só a situação que aconteceu com esse moço. Levaram o aparelho celular do sobrinho, da esposa e o dele. E além do elemento levar os três aparelhos celulares, continuou utilizando o WhatsApp, inclusive participando do grupo da família desse cidadão. Como foi essa história, senhor? A gente estava na porta de casa, passou de moto, dois rapazes, ninguém nem ligou porque não estava acontecendo isso, só roubo de moto mesmo e de celular. Não tinha acontecido isso, indo pra lá. Aí despreocupado e aí ele, acho que uns 20 segundos ou mais, ele voltou rapidinho. Aí um pulou da garupa com a arma na mão, apontou só pra mim, porque o outro, meu sobrinho, era de menor. E minha mulher também tá grávida. Dois elementos e uma moto? Isso. Uma arma de fogo? Aham, aí um ficou na estrada e o outro foi lá pegar o celular, só pegar mesmo, né, porque tava com a arma. Rapaz, nem na zona rural mais a pessoa tem sossego, senhor? Tem mais sossego, mas não. Aí tem que ter mais policiais, né, fiscalizando essas estradas aí, porque tá... Foram três aparelhos celulares levados? Foi três. Três aparelhos celulares. E conta essa história, ele diz que tem um camarada que ainda está utilizando o aparelho celular, inclusive participando do grupo da família. Rapaz, ele tava participando, ele entrou no grupo da família e ficou participando, aí... Sabe como é, né? Ele chega a conversar com vocês, no grupo da família de vocês? É com minha irmã, ele conversou com minha irmã. Ele conversava com minha irmã, só que acho que ele não sabe, né, acho que foi do meu interceptador. Então o senhor tá suspeitando que foi quem comprou esse celular roubado, apenas trocou de número e tá vacilando aí. Qualquer hora a polícia pode pegar, hein? É isso aí, né, tava utilizando aí, conversando com minha irmã, acho que ele não sabe, né? Qual o modelo do seu celular? Era um... Um multilaser, um LG e um... Um Moto G. Quando foi que aconteceu esse assalto, o senhor lembra? Já tá com... quase um mês já. Pois é, Chico, mais uma história que a gente encontra aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil. O elemento aí, possivelmente, é o receptador desse aparelho celular. Comprou, colocou outro chip e ainda continua participando do grupo da família desse trabalhador que reside na zona rural de Pedreiras. Obrigado.